De volta dos nossos comerciais, estamos hoje com a psicanalista doutora Silvana Stein. Estamos falando a respeito da ansiedade, da síndrome da ansiedade, né? Você pode se dizer isso. Agora, você estava falando no bloco anterior sobre um assunto muito interessante, mas eu quero saber, nas ruas das pessoas, se elas sabem o limite, até onde a ansiedade é considerada normal? Ah, eu entendo que a ansiedade, como eu disse a você, ela tem uma comunhão com a expectativa, né? Porque quando você tem uma expectativa, a ansiedade está junto para você querer aquilo, senão não seria vida, né? Isso é... é, não teria graça, porque você precisa criar alguma ansiedade para ter alguma coisa, para... né? Fred, até que ponto você acha normal a ansiedade, uma pessoa ser ansiosa? Eu acho que desde que não atrapalhe o cotidiano dela, as atividades do dia a dia, até aí, uma situação ou outra, assim, uma... eventual, alguma... uma prova, assim, alguma coisa mais assim, mas desde que ela comece a fazer parte do dia a dia dela, já começa a ser, eu acho que é uma normal, né? Ah, atrapalha quando você usa ela em excesso, né? Não estou dizendo. Você tem ansiedade demais, aí acaba atrapalhando. Não pode ter, né? Não é verdade? Eu acho que é a partir do momento que a pessoa se desequilibra, principalmente. E a partir desse desequilibro, a pessoa realmente começa a ter grandes problemas de ordem financeira, de ordem familiar, amorosa. Então, doutora Silvana, qual que é esse limite? Qual que é esse limite? A gente quer saber, porque todo mundo, como diz a Zezé, corre atrás do não sei o quê. Se eu não quero dizer, como eu estou correndo. Eu tenho que correr. Isso. A ansiedade, ela faz a gente realmente transcender limites e ir em busca de objetivos, né? Sim. Se antigamente eram objetivos de sobrevivência, se a gente for pensar no homem, para exemplo, hoje é da nossa sobrevivência, de ir atrás, né? Da nossa vida profissional eficiente, de estar organizando uma família com filhos bem estruturados, de estar dando conta do cônjuge, dos amigos, da vida social, dos apelos, dos convites. Gente, estou ansiosa. Que mulher e que homem não tem essa pressão hoje, né? Então, a pressão é muito grande. Então, a gente tem que estar sabendo administrar tudo isso, de tal forma que não seja uma pressão a nível... Para isso não virar uma outra doença. Porque, na verdade, a ansiedade, ela faz parte dos sintomas de um grande número de quadros psicopatológicos, né? É verdade. Então, você encontra na fobia, você encontra na síndrome do pânico, você encontra ansiedade no neurótico obsessivo compulsivo, na psicose. Então, a ansiedade, ela está presente em várias patologias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não estar alimentando esse tipo de coisa. Daí, a importância muito grande do papel da família, quando começa a aparecer a ansiedade fora do normal dentro da família. Dentro da família mesmo. Porque, qual que normalmente é a reação? Quando você percebe, por exemplo, um filho, né? Ansioso... E aí, Zezé? Quanto vai ser a dica? Você está percebendo que eu estou ansiosa? Não, você está ansiosa. Isso aí, Zezé! Eu tenho até que dizer como é que eu seguro a ansiedade dela, mas venha nisso daí, ó. Eu queria que você falasse bem rapidinho. Qual é o tipo de tratamento? Qual é a ansiedade patológica se aloca? Ela quer me tratar. É, eu estou tratada com a ansiedade. Porque todo mundo fala, mas a gente tem que continuar o ritmo. Na verdade, o objetivo é você tentar uma vida saudável, com uma alimentação saudável, fazer algum tipo de esporte, ter algum tipo de hobby, de lazer. Fazer um planejamento no dia a dia, né? Isso. Se você não der conta com isso, se isso passar do seu controle, você tem que procurar uma psicoterapia. Porque aí você tem que ver por que você está perdendo o controle. Porque às vezes, por trás disso, existe uma insegurança, uma baixa autoestima, outros conflitos inconscientes que você nem imagina, que engataram ali na tua ansiedade e fizeram com que você tivesse um comprometimento da tua qualidade de vida. E você tem que descobrir a causa. E às vezes você tenta esconder certos sentimentos com essa ansiedade, tentando mostrar o não sei o que para não sei quem. É, eu falo assim, você corre, corre, eu não sei onde vou chegar, mas tem que correr, estou correndo, né? Gente, hoje nós tampouco, a senhora não deixa a minha doutora falar. Não, mas aí já tiramos já uma consulta grátis dela. É, nós somos inteligentes. É muito importante a família observar, prestar atenção e tentar ajudar, procurando uma ajuda mesmo de um psicanalista, né? Isso, a primeira coisa é a família, assim, compreender e incentivar a pessoa a continuar enfrentando as suas atividades, porque tem muitos pais que falam assim, ah, mas você está com medo, então não vá, não faça isso. Ah, não. Isso aí pode estar alimentando uma fobia e ajudando a desencadear outro tipo de comportamento. Então é ideal que a pessoa, que a família incentive a pessoa a estar voltando para as suas atividades normais, repousar é bom só para gripe, não é para caso de ansiedade ou de fobia, porque às vezes, ah, fica descansando e tal. Não, isso a gente, é, aí você acaba alimentando o comportamento de fuga até, e não de enfrentamento, porque normalmente quando você enfrenta, você vê que a sua fantasia de que aquilo era difícil, era bem maior do que a dificuldade que se apresentou. É verdade, Silvana. Obrigada, Silvana, muito obrigada. A Luciana quer você por mais três horas, mas não dá, depois eu te chamo. Não dá, gente. Tá bom. Um beijo para vocês. Tchau. Menos ansiedade. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto